Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Estou aqui em cima. Olha só. Capítulo 4. Vamos começar a falar de hidrocarboneto e nomenclatura. Para quem é do segundo ano e está vendo esse vídeo, não tem nomenclatura no capítulo 4, mas eu já vou colocar logo aqui. Vamos aproveitar logo aqui. Então vamos começar a fazer esse... Como vai começar isso? A gente vai falar de hidrocarbonetos. Está vendo aqui embaixo? Hidrocarbonetos. O que eu vou fazer aqui? Do meu lado esquerdo, aqui da tela, e você vai ver os slides. Eu vou passando aqui cada tipo de hidrocarboneto. E aqui do meu lado direito, eu vou começar a fazer os desenhos e dar nomes. Vou dar os exemplos aqui para vocês. Para vocês enxergarem na forma bastão, mas também na forma estrutural, tá bom? Então, anota isso. Ainda tem sete tipos de hidrocarbonetos aí, tá? Vamos começar aqui. Primeira coisa que você tem que saber. Hidrocarbonetos. Hidro, de hidrogênio. Carboneto, de carbono. Ou seja, só tem carbono e hidrogênio, tá? Se tiver oxigênio na cadeia, vai ser hidrocarboneto? Não, tá? Isso é um tipo de função orgânica. É o primeiro caso. Mas aí a gente vai bater muito em hidrocarboneto antes de ir para as outras funções, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou passar aqui a primeira aqui em hidrocarboneto. Primeira coisa aqui. Regrinha de nomenclatura, tá? Vai ter um prefixo, um intermediário e terminando em O, tá? Vai ser sempre assim, João? Para hidrocarboneto, sim. Ah, qualquer molécula de carbono e hidrogênio vai ter esse esqueminha, tá? O prefixo, eu estou botando aqui, vai indicar a quantidade de átomos de carbono presente na cadeia principal, tá? Como assim vai funcionar isso, João? Olha só. Se eu tiver dois carbonos na cadeia principal, o prefixo vai ser ete. Porque, ó, dois carbonos ete, tá? Lembra de etanol? Etanol é porque tem dois carbonos, tá bom? Lembra de metano, metano, um carbono, tá bom? Então, por exemplo, se eu venho aqui e faço uma cadeia de carbono aqui... Peraí que eu fiz besteira aqui, deixa eu voltar. Vou botar aqui. Se eu botar aqui, ó, seis carboninhos aqui... Conta aqui quantos carbonos tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Lembra disso? Seis carbonos, o prefixo disso vai ser o quê? Ex, tá? Tá vendo aqui? Seis carbonos, ex. Ok? O que vocês vão ter que memorizar logo também? Um carbono é met. Dois carbonos et. Três carbonos prop, prop. Quatro carbonos but. Tem que memorizar esses quatro, tá? Então, memoriza. Met et prop but. Um, dois, três, quatro. Met et prop but, tá? A partir do quinto carboninho, vai virar como se fosse figura geométrica ou então campeonato de futebol, né? Tipo, ganha os cinco vezes. É penta, né? Pent, ex, apt, oct, non e dec. Tá? Vai ser sempre assim. Tá bom? Então, peguei seis carboninhos aqui. Você já sabe que o prefixo é ex. Quero que você já pense isso. Ah, mas eu botei só quatro carboninhos aqui, ó. Aqui tem quatro. Então, o prefixo é o quê? Boot. Tá bom? Pra dar nomenclatura. Esse intermediário aqui, ele vai ser em relação se vai ter simples, dupla, tripla ou duas duplas, tá? Não vai fugir disso, tá? Se só tiver ligação simples, tá vendo aqui que só tem ligação simples aqui? Você não tá vendo nenhuma dupla aqui, né? Então, esse intermediário aqui vai ser, tá bom? Se tivesse uma dupla, por exemplo, coloquei uma duplinha aqui, ó. Pá, meti uma dupla aqui, ó. Agora, o prefixo é o quê? O intermediário vai ser o quê? Em. Se eu colocar uma tripla aqui, a intermediária vai ser o quê? Em. Tá bom? Se eu, por exemplo, tô aqui pra uma dupla. Se eu colocar duas duplas aqui assim. Opa, botei errado. Pera aí. Duas duplas aqui. Aí ele vai ser o quê? De em. Porque tem duas duplas. Tá bom? Então, você vai ter que já ver isso. Viu se a cadeia tem uma... É só simples? É ano. Tem duas duplas de em. Por aí vai. Tá bom? Vamos começar a falar aqui dos tipos de hidrocarbonetos. Ó, uma coisa antes aí de começar a falar dos tipos de hidrocarbonetos. Quando... O que significa esse cadeia principal aqui, tá bom? Cadeia principal é a maior número de carbonos que tem em sequência, tá? Por quê? Imagina o seguinte. De novo aqui. Tá vendo aqui do lado aqui? Aqui tem seis carbonos, correto? Se eu colocar aqui um carbono para cima, vou botar dois carbonos para cima, tá bom? No total, vai ter quantos carbonos aqui? Vai ter oito, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Só que, em sequência, o maior número de carbonos em sequência que tem também é oito. Se você pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu der e subir, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Então, a cadeia principal é o maior número de cadeias possível. Então, vai ser seis. Tá bom? Ah, e se eu adicionar mais um carboninho aqui? Por exemplo, vem aqui e taca mais um para cá. Agora, a cadeia principal não é seis, é sete. Por quê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete carbonos. Essa seria a cadeia principal, no caso. Tá bom? Aí seria sete. Então, a cadeia principal é o que tem o maior número de carbonos em sequência. Anota isso. É importante. Não conta todos os carbonos se tiver ramificação, não, tá? Então, isso é importante. Ah, você pode colocar a cadeia principal dando a curvinha, como eu coloquei aqui, subindo? Posso. Muito bem. Primeiro tipo de hidrocarbonetos, olha só. Tá aqui, ó. Tá vendo que tem um timer aqui, né? Mas tá dando pra ver, eu acho. Que é o quê? Primeiro tipo de hidrocarbonetos, alcânios, tá? Tá vendo esse AN aqui, que eu grifei aqui em vermelho? O que significa isso? AN é de cadeia simples, né? Ou seja, não tem ligação dupla, não tem ligação tripla. É só ligação simples, tá? Esse carinha aqui do lado aqui, esse CNH2N mais 2, é a fórmula molecular de qualquer alcânio. A gente vai voltar a falar isso com calma, tá? Porque eu quero que vocês peguem logo aqui. Alcano só tem ligação simples. Tá vendo aqui embaixo aqui? Tem, ó. Um, dois, três, quatro carbonos, não é? Tá vendo alguma dupla? Tá vendo alguma tripla? Tá vendo alguma coisa que não seja carbono ou hidrogênio? Então é um alcano, tá? Sempre só tem carbono e hidrogênio. Cadeia aberta. Ligações simples é alcano. Tá bom? Então, ó. Tá vendo aqui do lado direito? Se você ver aqui, só tem ligação simples. Aqui também. Só ligação simples e todo mundo aberto, né? Cadeia aberta, lembra? É aquela que vai direto, né? Enfim. Então isso é um alcano, tá? Nomenclatura disso. Prefixo. Eu botei aqui, ó. Aqui, ó. Prefixo mais AN mais O, né? Lembra que AN é de ligação simples? E você vai ter que botar o prefixo. Aqui, ó. Nesse caso, então, aqui, ó. Tem quatro carboninhos aqui, né? Quatro carbonos. O prefixo é bote, lembra? Met, et, prop, bote. Bote. Bote mais AN mais O se chama butano. Então esse cara ali, nome dele, butano. Vamos dar o nome desses caras aqui. Tenta fazer antes de eu fazer aqui. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer antes. Eu vou fazer aqui, ó. Vou botar aqui o nome dele aqui. Quantos carbonos tem aqui antes, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Seis prefixo é... X, né? Como só tem ligação simples, é... No final você põe o O fixando. Tá bom? Esse é o nome desse cara aqui. Vamos botar aqui o cara de baixo. Conta aí o número de carbonos aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Cinco prefixo é... Continuando... Tá bom? O nome desse cara é butano. O butano aqui, que é o nosso primeiro exemplo, ele está no gás de cozinha. Você acende pra cozinhar as coisas lá no fogão, né? Enfim. Então, marca isso. Alcano, tem que ter ligação simples, cadeia aberta, termina em ano aqui, tá? E tem que lembrar do prefixo. Se não souber o prefixo, não vai ser da nomenclatura, tá? Agora, vem pra cá pra essa fórmula molecular aqui. É esse CNH2N mais 2 aqui, tá? O que significa isso? Se você tiver n carbonos, vai ser... O número de hidrogênios vai ser 2N mais 2, tá? Como assim, ó? Quer ver? Quem é o alcano mais comum aqui? Não é o de um carbono? Se eu botar aqui, ó. Tá vendo aqui a seta aqui embaixo aqui? Eu tenho um carbono. Olha quem formou. CH4, não é? CH4, o nome dele. Prefixo de um carbono. Met, né? Deixa eu botar aqui. Peraí que eu não botei o texto. Prefixo de um carbono. Met. Um só tem um carbono, né? Ligado a quatro hidrogênios. Ano. Metano. Né? Eu ouvi falar metano, né, gente? Então, esse é o primeiro... É o menor alcano possível, né? Pensa o seguinte. Ele tem quantos carbonos? Um, né? Um. Então, N é igual a 1 nesse caso. Se você pegar o número de hidrogênios, vai ser o quê? 2 vezes 1 mais 2, que dá 4 hidrogênios. Fórmula molecular? CH4, tá bom? Se você fizer o do butano, o butano tem 4 carbonos. Então, o N é 4. Então, aqui, 2 vezes 4, 8, mais 2 dá 10. Então, esse cara aqui é o C4H10, tá bom? O pentano, tenta fazer, é o C5H12 e o hexano C6H14, tá bom? Então, se você souber a regrinha da fórmula molecular do alcano, você não precisa... Se eu falar, tem 20 carbonos no alcano, então você vai ser 20 vezes 2 mais 2 de hidrogênios. Então, vai dar 42 hidrogênios, tá bom? Vamos para a próxima. Muito bem. Segundo caso, alcenos, tá? Não olha para aqui, para o lado direito, não, que estão os exemplos dos alcanos, né? Mas você vai ver que eu vou alterar aquilo ali, tá? Alcenos, eno, né? Tá vendo aquele en ali que eu grifei? En, volta para aquela tabelinha lá de cima do vídeo que eu botei. En significa que eu tenho uma dupla, tá bom? Então, vai ser uma cadeia aberta com uma dupla, tá bom? Aí, na nomenclatura, vai ser prefixo, en, mais o. Só que tem uma coisinha. Tá vendo o que eu botei aqui? Posição da dupla. Você vai ter que me dizer em que carbono está começando a dupla ligação, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês aqui, tá? Agora, um detalhezinho. Você viu que a fórmula molecular mudou? O alcano era CnH2n mais 2, correto? Agora, no alceno, é só CnH2n. Por quê? O que aconteceu aqui? Olha aqui para o quadro. Vou botar aqui 3 carboninhas. Deixa eu ver se está dando para vocês verem. Tem? Se eu botar desse jeito aqui, isso aqui só tem ligação simples, não é? Só tem ligação simples. Isso aqui seria um alcano. Um alcano com 3 carbonos, não é? O nome dele? Propano, lembra? 3 carbonos, prop. Match, et, prop, but. Tá? Então, esse cara aqui seria o propano. Tá bom? Agora, o grande problema é o seguinte. Aqui seria o CnH2n mais 2. Seria o C3H8. Tá bom? O problema é o seguinte. E se eu colocar uma dupla aqui? Metir uma dupla aqui. Quando eu meter essa dupla, esse carbono vai fazer 5 ligações, não é? Ou seja, ele vai perder 1 hidrogênio. E esse carbono aqui também, não é? Agora ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo, eu diminuí quantos hidrogênios? 2. Ficou 6. Por isso que antes era 2n mais 2 hidrogênios. Agora é só 2n. Eu tirei 2 hidrogênios. Porque quando você coloca uma dupla, você automaticamente está tirando 2 hidrogênios. 1 de cada carbono. Tá bom? Deu pra entender olhando pra cá? Muito bem. O nome desse cara aqui, né? Vai ser quanto? Vai ser o quê? Propeno. Prop, que é o prefixo. Em, que é o do... Porque tem dupla. E o O, né? Propeno. Aí você fala, Mas, João, você não botou a posição da dupla. Aí, calma. Eu vou chegar aqui agora nisso. Tá? Vamos mudar a nomenclatura desses caras aqui da direita agora? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma duplinha nelas aqui. Aqui antes era o hexano, não era? Cara, coloquei uma dupla agora aqui. Né? Agora, era hexano, virou hexano. Deixa eu mudar aqui a nomenclatura disso aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Senão, eu vou dar um outro jeito aqui. Ah, esse aplicativo é muito ruim. Deixa eu ver aqui. Ah, agora foi. Tá vendo aqui? Hexano, né? Agora não é mais hexano. Exeno. Só que é o seguinte. Eu tenho que indicar a posição da dupla. Tá bom? Como é que você vai ver isso? Você vai ver sempre a menor, o menor número do carbono que começa. Só que você vai ter que contar de um lado e de outro. Tá? Eu vou mostrar aqui também isso aqui, pra vocês verem. Deixa eu botar aqui um bastão. Vou botar um outro aqui, diferente. Ali tem um 5. Deixa eu ver aqui um aqui com... Vou pegar com 4 carbonos, tá? Tá vendo ali que tá a boot 2N ali do lado? Eu vou botar aqui, ó. Se eu botar essa dupla ligação aqui, eu posso contar daqui pra cá ou daqui pra cá. Não é? Pensa o seguinte. Se eu começar daqui, a dupla tá começando no carbono 1, não é? Vai ficar 1, 2, 3, 4. Carbono 1, a dupla tá começando no 1. Se eu começar contando daqui pra cá, vai ser 1, 2, 3. Vai ser 3 aqui. Como você vai resolver isso? Você sempre vai escolher a menor numeração. Então, você vai contar dos dois lados. Da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. Você vai ver qual é a menor numeração. Tá bom? Então, eu tô te dizendo que a dupla tá começando o quê? No carbono 1. Então, é boot 1N aqui nesse caso. Se você botar aqui, como eu coloquei aí embaixo aqui, ó, que tá o boot 2N ali, em verdinho, né? A dupla vai ficar onde? Vai ficar aqui, né? Aí vai ser 1, 2. Se eu começar daqui desse lado. Se eu começar do outro lado, é 1, 2 também, não é? Então, aqui vai ser boot 2N, tá? Como é o caso ali, que tá ali na figura ali, em verde. Tá bom? Então, vamos dar uma nomenclatura aqui embaixo aqui. Vamos contar aqui. Tudo bem. Então, como é que vai ser o nome desse carinha aqui, de 6 carbonos aqui, ó? Se você contar aqui, vai ser 1, 2, ou seja, a dupla tá começando o carbono 2. Se você contar do outro lado, 1, 2, 3, 4, né? Então, o 2 ganha do 4, então vai ser X2N. Deixa eu botar aqui. X2N. Tá bom? Vamos pra esse aqui, ó. Eu vou meter uma dupla agora aqui. Deixa eu ver onde eu vou enfiar a dupla aqui. Pera aí. Vou colocar uma dupla agora aqui, ó. Nesse cara aqui, tá? Muito bem, olha aqui. Vamos contar. Se eu começar daqui, 1, 2, 3, né? Se eu começar daqui, 1, 2. Ou seja, vai começar do carbono 2. É o menor número sempre, né? 22. Foi ou não foi? Tranquilo? Esse é o alceno. Viu uma cadeia que só tem carbono e hidrogênio com uma duplinha? Você já tem que saber que é o quê? Que é um alceno. Tá bom? Muito bem. Vamos pra próximo caso. Esse aqui eu ia fazer aqui. Esse caso, ó. Esse aqui, ó, do propeno, né? O nome desse cara aqui vai ser propeno. E eu não vou precisar indicar a posição dele. Sabe por quê? Se eu botar a dupla aqui, ó. O carbono começa do carbono aqui, ó. Se eu começar aqui, é carbono 2. Mas se eu começar daqui, é carbono 1. Então, é propeno 1, né? Só que o outro lugar que a dupla pode estar é aqui. Não é? Se eu começar daqui, também é propeno 1, né? Ou seja, não tem o próprio 1eno e próprio 2eno. Só existe um propeno, que é o próprio 1eno. Como só tem um propeno, eu não preciso indicar a posição. Porque sempre vai ser 1. Então, nesse caso, o nome desse cara é propeno. Nesse caso, eu não preciso botar a posição da dupla, tá? Só que, contudo, tem 3 carbonos ou menos. Quando tiver 2, tá? Vamos pro próximo caso aqui. Tá bom? Vou brusar os sinos. Deixa eu tirar aqui. Estou atrapalhando. Pronto. Vamos pros alcinos aqui. Mesma coisa, só que agora é com uma tripla, né? Ó, alcano. Simples. Ligação simples. Ande simples. End dupla. Inde tripla. Você tem que lembrar disso, tá? Você vai que depois vai acumular. Você já tem que saber essas regrinhas. Tá bom? Aí, ó, lembra? Quando era alci... Alcano. E ele foi pro alcino. Eu meti uma dupla. E ele perdeu 2 hidrogênios. Não foi? Do alcino pro alcino, eu vou meter mais uma ligação pi. Ele vai perder outro, né? É como se fosse assim, ó. Aqui. Aqui tem um número de hidrogênios. Meti uma duplinha aqui. Perdeu 2 hidrogênios. Esse carbono. Esse carbono perdeu 2 hidrogênios. Agora, quando é alcino, eu vou botar uma tripla, né? E aí, eu perco mais 2 hidrogênios. Por isso que aquela fórmula molecular do alcino ali é CNH2N menos 2. Porque ele tira mais 2 hidrogênios em relação ao alcino, que era só 2N. Tá bom? Muito bem. Então, se eu falar que um alcino tem 5 carbonos. Então, 5 é o número de carbonos. 5 vezes 2, 10. Menos 2, 8. Então, um alcino de 5 carbonos tem 8 hidrogênios. Tá bom? Agora, alcino, eu escrevi... Esse cara que eu escrevi é o mesmo que tá aqui, né? No exemplo aqui de baixo, né? Prefixo boot. Posição da tripla. 1, 2. 1, 2. 2 é sempre aqui. 2 hino, né? E pronto. Se a tripla não estivesse aqui... Deixa eu botar aqui embaixo. Se a tripla estivesse aqui, seria o quê? 1, né? Seria boot de novo. 1 hino. Aqui, ó. 1, 2, 3. Começando daqui. Daqui pra cá, 1. Boot 1 hino. Tá bom? Essa é a regrinha que vocês vão ter que aprender. Tá? Vamos continuar aqui. Eu vou botar mais exemplos aqui dos alcinos. Muito bem. Vamos mudar agora aqui as nomenclaturas ali. Eu já mudei as cadeias. Tá vendo aqui que eu botei tripla? Mas agora eu vou mudar as nomenclaturas aqui, ó. Tá? Deixa eu botar aqui. Vou mudar também aqui logo aqui. Seguinte. Esse primeiro aqui. Continua com seis carbonos. Então, é hex, o prefixo, não é? Só que agora é posição da tripla. Posição da tripla. Contando daqui. 1, 2, 3. Contando daqui. 1, 2, 3. Ou seja, tanto faz do lado ou do outro. Se você girar ela, vai continuar 3. Então, 3, 3, ino. Tá bom? X3 ino. Agora esse aqui. Peraí que eu tenho muita dupla aqui. Tem muita tripla aqui. Peraí. Deixa eu tirar daqui. Pronto. Olha esse caso aqui. Pente, né? Porque tem cinco carbonos. Agora, a tripla está começando do carbono 1. Então, é pente. 1, 1. E esse é o último caso aqui. Tem quantos carbonos aqui? Não é? Três? 1, 2, 3. É prop. Só que é no mesmo caso dos alcenos. A tripla está sempre ou aqui, né? No carbono 1. Mas se eu vier para cá, se você girar ela, a tripla vai ficar aqui, né? E também vai continuar no carbono 1. Então, eu não preciso botar top 1 ino. Menos de 4 carbonos é só propino. Só uma coisa que tem na postila de vocês, tá, gente? De 4 carbonos para baixo, na temperatura ambiente, eles estão no estado gasoso, tá bom? Casos do propano e butano, que são gases de cozinha. Etano e metano, que são gases que estão... Aqueles gases para aquecer chuveiro, né? São os gases naturais, tá bom? Só lembra disso. Acima de 4 carbonos, eles estão no estado líquido. Gasolina, por exemplo, que tem 8 carbonos, tá? Então, matamos aqui alcino. Já fizemos 3 aqui. Continuar. O próximo é o cadieno. O cadieno, ó, em é de dupla. De em. Duas duplas, tá bom? E aí, a mesma coisa, prefixo mais posição das duas duplas de em mais o, tá? Essa é a regrinha. Só está mudando sempre o que aqui? O intermediário. A regra do prefixo é sempre a mesma para todo mundo, né? Muito bem. Então, vamos ver aqui o exemplo aqui, que está aqui embaixo. Tem quantos carbonos aqui? 6, né? Então, você vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, é hexi, né? Você pode botar hexa também, tá? É opcional, tá? Agora, por que aqui está 1, 3 de eno? Por causa disso aqui, ó. Se você ver, se eu começar daqui para cá, fica 1, 2, 3. Primeira dupla no carbono, 3. 4, 5. Segunda dupla no carbono, 5. Então, seria 3, 5. Mas, se você começar daqui para cá, 1 já começa no 1, né? 2, 3. Ou seja, está começando no 1 e no 3. Então, eu vou preferir sempre de menor numeração, por isso ali está 1, 3. Então, 1, 3 significa o quê? Que a dupla começa no carbono 1 e tem uma outra dupla que não começa no 3. Tá bom? Só isso. Hexa, 1, 3 de eno. Tá bom? Vamos aqui fazer uns exemplos aqui, também aqui do lado. Então, vamos ver os exercícios aqui, ó. Aqui do lado direito. Você está vendo que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí que eu vou adicionar mais um carboninho ali para mudar um pouquinho, tá? Vou botar aqui mais um carbono. Aqui, 7 agora, tá? Porque eu ia dar um exemplo do hept. Você vê que agora tem 7 carbonos, né? Mudei, não é mais hexa, é hept. Aí, o que você vai fazer? Como tem duas duplas, você já sabe que é um dieno, não é? Só que aqui você vai ter que botar a posição das duplas. Tá bom? Se você contar da esquerda para a direita, ó. 1, 2, 3. Acredito que vai ser esse, 1, 3. Porque do outro lado vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria 4, 6, né? Então, vai ser 1, 3. O nome disso é hept 1, 3 de eno. Pessoal, você pode cobrar esse na prova. Próximo, posso te dar uma molécula no bastão para você me dar o nome. Tá bom? Estou dando isso agora aqui, não dou? Bora. Próximo aqui. Essa aqui tem 5 carbonos. Também tem duas duplas. Já sabe que é um dieno. Qual o dieno é esse? O ideal é você botar essa vírgula aqui, tá? Como é que seria aqui nesse caso? De novo, está começando no 1, né? 1, 2, 3. Então, gente, 1, 3 de eno. Tá bom? Então, se eu começasse do outro lado, seria 2, 4. 1, 3 ganha. E nesse caso aqui, que tem 3 carboninhos, de novo, se tem duas duplas, só pode estar nesse aqui e nesse aqui, né? Ou seja, aí você pode botar essa. Você pode botar assim. Dupla dieno. Não precisa indicar a posição. Porque só pode estar ali. Dupla, né? É diferente quando tem mais de 3 carbonos. Tá bom? Muito bem. Dei já 4 casos de hidrocarbonetos. Alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. E todos de cadeia aberta. Agora tem 2 de cadeia fechada. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Ciclo alcanos. Tá bom? Vou até apagar aqui essa minha estruturinha aqui. Que eu botei para todo mundo aqui. Isso aqui não vai servir para nada. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo aqui. Tá bom? Ciclo alcanos. Agora é uma cadeia fechada, não é? Só que é moleza. Por quê? Se você tirar um ciclo e ficar só alcano, é o quê? Cadeia. Toda ligação simples, não é? Alcano é de ligação simples. Cinco é de fechado. Então, é uma cadeia fechada, só com ligação simples. Lembra o nome da cadeia que só tem ligação simples? Qual é a classificação? Cadeia saturada, não é? Então, é uma cadeia fechada e saturada. Tá bom? Nomeclatura? Simplesão. Ciclo mais prefixo mais an mais o. Mais o, né? É a mesma nomeclatura do alcano, só que você vai botar um ciclo na frente. Olha esse caso aqui embaixo. Tem cinco carboninhos aqui. Então, isso é um pentágono, né? Não na química. Isso é um ciclo pentágono. Tá bom? Ciclo de fechado. Pent, porque tem cinco carbonos. Ano, porque só tem ligação simples. Tá bom? Vamos ver aqui. Fazer mais alguns aqui. Olha esse caso aqui. Esse caso aqui tem quantos carbonos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos, né? Se tem seis carbonos, é hexe. Então, isso aqui se chama ciclohexano. Opa, escrevi errado. Botei ciclohexano. Ciclohexano. Não vou cortar, não. Tá bom? Ciclohexano. Fórmula molecular do ciclo alcano. Ele, quando era um alcano, ele era CnH2n mais dois, né? Era uma coisa assim, ó. Imagina que eu tenho esse alcano aqui. Tem quatro carbonos, né? Esse é quatro H10. Porque é quatro vezes dois mais dois. Olha lá a fórmula do alcano. Tá aqui embaixo. Tá? Agora, no ciclo alcano, eu vou ter que ligar essa ponta com essa aqui e fechar, né? Vai ficar um quadradinho com quatro carbonos. Só que aí não vai ter mais nenhum carbono com três hidrogênios. Eu vou ter que... Pra ligar um carbono ao outro, eu vou ter que tirar dois hidrogênios. Então, isso aqui é C4H8. Tirei dois. Então, o ciclo alcano tem a mesma fórmula molecular do alceno. Tá bom? Um dos hidrocarbonetos dos seis que a gente vai falar aqui é o cicloalcenos. Tá? Que é o quê? É um alceno, só que ele tá fechado. Ele não é mais aberto. Então, é uma cadeia fechada com uma dupla. Tá bom? Só isso. Nomenclatura? Ciclo, mais o prefixo, mais em, mais o. Ah, mas João, você não precisa botar nesse caso a posição da dupla? Não. Se tiver assim, sem ramificação, não precisa. Porque a dupla vai ser... Como é fechado, você vai escolher que o carbono que começa a dupla é um um. Sempre, né? Então, tanto faz. Por exemplo, tem diferença desse cara aqui pra esse cara aqui? Não, né? Eu peguei esse cara aqui e fiz o quê? Girei ele, né? Então, esse cara e esse cara é a mesma coisa. É o cara aqui embaixo, ciclobuteno. Tá? Eu vou falar... Ah, se tá assim, eu vou falar... O carbono começa aqui. Carbono, não é? Ah, começa aqui. Carbono, não é? Então, eu não preciso botar a posição, tá? Só teria que botar a posição quando eu tivesse ramificação assim. Só que vocês ainda não viram ramificação no próximo capítulo. Tá bom? Então, não precisa, quando é fechado, botar essa posiçãozinha. É só botar ciclo, mas o prefixo. Nesse caso é but mais eno. Tá bom? Vamos fazer aqui o exemplo aqui. Aqui tá o ciclohexano, né? Vou adicionar uma duplinha aqui. Né? Agora, não vai ser mais ciclohexano? Vai ser o quê? Ciclo. Ciclohexano. Tá bom? Só isso, gente. Agora, última coisa que tem na sua pochila, eu já falei com vocês, sobre o benzeno, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre o benzeno aqui, ó. O benzeno é uma cadeia aromática, né? E ele tem o quê? Três duplas alternadas. Tá olhando aqui embaixo? Esse cara aqui, ele se chama... Deixa eu botar aqui... Benzeno, né? É uma cadeia aromática, mas ele também é um hidrocarboneto, porque ele só tem carbono e hidrogênio, né? A fórmula molecular dele é o C6H6, tá bom? C6H6. Deixa eu botar aqui no sub... C6H6. Ah, bom, se só tiver desse jeito... Mas aí, ó, pra ser benzeno tem que ter três duplas alternadas, e a gente também pode colocar desse jeito aqui, né? Tá vendo pra ver aqui? Com a bolinha no meio. Essa bolinha significa que tem três duplas alternadas ali, tá bom? Então, olho no benzeno também, tá? A gente vai falar muito sobre ele ainda, tá bom? Bom, teoria terminada, vamos fazer os exercícios, faça os exercícios que eu tô indicando aqui, tá bom? Um abraço a todos, valeu!